Olha, o Levi Fidelix foi processado pelas declarações dele sobre os gays e, pelo que saiu na imprensa, terá que pagar um milhão de reais. O dinheiro vai para as associações LGBT, ou seja, ano que vem, acho que podemos esperar Madonna e Lady Gaga na parada gay, hein? Agora? Por um milhão, agora vai ter um cachê para trazer, hein? Opa, show os assos, eu vou estar lá. Eu também. Você vai mesmo, o Diguinho, ele vai na parada gay, sabe? Ele põe umas rodas assim, o pessoal sobe em cima dele e vai de carro alegórico, o pessoal... É legal, eu gosto. Para quem não se lembra, o Levi disse na TV durante o debate que órgão escretor não reproduz bebês. Bebês eu não sei, mas eu espero que reproduza outras coisas, porque de algum lugar, Levi, você vai ter que tirar esse um milhão. Falando desse lugar, o Haddad, o Haddad voltou a dar aula na USP. Olha, aluno que chegar na aula de bicicleta na USP agora, passa de ano automaticamente na aula dele, hein? Tem uma foto do Haddad dando aula? A aula de educação artística, ele dá. No muro dos outros, no dele não, né, claro. É isso aí. Olha, o programa está apenas começando, tá? Mas antes, eu quero dizer que a Dilma finalmente se pronunciou sobre as manifestações. Ontem, ela escolheu a plena tarde da segunda-feira, quando todo mundo estava trabalhando e não podia bater panela. Aliás, teve uma panela lá em casa que eu bati tanto que ela virou chapa. Estou usando de chapa. Bati tanto, agora eu pergunto lá já. Vocês viram a entrevista da Dilma? Eu achei ela um pouco nervosa. Eu achei que ela ficava falando coração valente. Olha, eu do coração valente. Eu achei que aquele coração valente estava tendo um pouquinho de taquicardia. Eu não sei, achei um pouco nervosa. O discurso da Dilma foi tão vazio que se trocasse com o do Pedro Bial na última eliminação do BBB, ninguém ia notar a diferença. Bem, ela ficava a mesma coisa. Aliás, por causa disso, vamos fazer aqui agora o jogo Dilma Bial. O jogo é muito simples. O jogo é muito simples. Separamos frases do discurso do Pedro Bial, frases do discurso da Dilma e vamos mostrar essas frases para vocês. Vocês têm que adivinhar se é do Bial falando sobre o BBB ou se é da Dilma falando sobre o Brasil. Vamos lá? Dilma Bial, a primeira frase é... Vocês são guerreiros, heróis da nação. Bial ou Dilma? Bial. Bial, tá certo. A Dilma jamais chamaria alguém de herói se não fosse ela, não é? Tá certo. Ótimo. Próxima frase é a seguinte, hein? Próxima frase é... Não vou deixar de dizer para todo mundo o que queremos fazer. Você não abre mão daquilo que acredita. Dilma ou Bial? Dilma ou Bial? Dilma. Vocês acham que é a Dilma? Tem pessoal ali que acha que é o Bial. Vamos ver quem é? Da Dilma mesmo, da Dilma. Mas poderia ser do Bial, tô achando que o roteirista do Big Brother é o que escreve o discurso da Dilma. Tá me parecendo. Mais uma frase, hein? Bem-vindos à nave louca. Dilma ou Bial? Bial? Bial. Foi a Dilma! Ela mandou essa quando convocou os ministros para esse atual governo dela. Bem-vindos à nave louca!